Olá, para você que acompanha a ABC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 16 de outubro. A Caixa Econômica Federal anuncia hoje como será o pagamento do saque imediato do FGTS para os trabalhadores que não têm conta no banco. O pagamento começa na sexta-feira com os contribuintes que nasceram em janeiro. Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem consultar a partir de hoje o local onde farão o exame este ano. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O local da prova está no cartão de confirmação da inscrição, que pode ser consultado na página do participante na internet ou pelo aplicativo do Enem. Além do local de prova, os participantes poderão conferir no cartão o número da sala onde farão o exame, a opção de língua estrangeira e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados. continuem nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!